Nós estamos hoje na Escola Imperial, aqui no Sambódromo, no Anhembi, e a Fabiana, nós estamos representando a Adão e Eva, e estamos acreditando muito nesse ano da Imperial. Está maravilhosa a escola, está de parabéns, divina de parabéns, muito criativo, toda a equipe da Imperial. E a Fabiana recebeu o convite esse ano para a gente se lavar na primeira vez na Imperial. E aí, Fabiana, como é que você está? Eu estou, adrenalina. Adrenalina, senhor. Todos nós estamos ansiosos. E o coração está mil, o coração está batendo, confiante, e eu quero agradecer a todo mundo, e o mesmo, e olha, adivino, venceram com a escola, com o seu cliente, com o fundo da Farras, parabéns, parabéns. Os carros são maravilhosos, e é isso aí, eu sou o Imperial. Os carros são maravilhosos, e é isso aí, eu quero agradecer a todos os carros que a gente tem que fazer. Os carros são maravilhosos, e é isso aí, eu quero agradecer a todos os carros que a gente tem que fazer. Os carros são maravilhosos, e é isso aí, eu quero agradecer a todos os carros que a gente tem que fazer. Os carros são maravilhosos, e é isso aí, eu quero agradecer a todos os carros que a gente tem que fazer. Os carros são maravilhosos, e é isso aí, eu quero agradecer a todos os carros que a gente tem que fazer. Os carros são maravilhosos, e é isso aí, eu quero agradecer a todos os carros que a gente tem que fazer. Os carros são maravilhosos, e é isso aí, eu quero agradecer a todos os carros que a gente tem que fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL